Em 1976, eu, um jovem de 27 anos, me dirigi à Indonésia. Eu queria aprender o teatro de máscaras da dança balinesa. E lá cheguei. Bale ainda não era invadido pelos turistas. Ali, eu aprendi essa arte e fiquei muito surpreso. Dança de máscaras. Cadê a máscara? Eu primeiro fui massageado. Eu construí no meu corpo a expressão de um jovem até conseguir transformá-la num idoso. Veja, eu tinha que aprender com crianças, pois eles iniciavam o seu aprendizado. E eu não sabia nada disso. Então, eu aprendia junto com crianças. Hoje, nesse documentário feito pela CPFL, eu ofereço essa dança ao público de São Paulo. Uma dança que construiu todas as bases do método que eu ensino. Olha os pés que um idoso possui na precaução de não cair. A distância entre os pés é parecido como a de um bebê, que não pode juntar os pernas ainda para dar passos longos, pois ele tem medo de cair. Isso acontece com o idoso. Ele vai abrindo. Veja a bacia do idoso. Veja as costas do idoso. O que você faz ao aprender essa técnica, que inicia-se sem o uso da máscara? Primeiro, construir a musculatura de um corpo que viveu 80 anos. Em seguida, ela é transmitida às suas vestimentas, às suas sensações de medo, de precaução, de desequilíbrio. E lá seguia eu. Veja as mãos, ainda com sensibilidade, mas perdendo a segurança. O corpo de um idoso teme cair no chão. Perde a formosura de passos longos indo para a frente. Ele se desloca para o lado. E segui na cantareira, reverenciando esse aprendizado. Quando eu cheguei na Indonésia, muitos estudantes europeus de teatro vinham aprender esses personagens. E eu trazia esse aprendizado para a minha escola, para trabalhar corpos de cidadãos paulistas, mistos de várias culturas e etnias que compõem o Brasil. E ensinava a construção desses músculos. Que, na verdade, para você fazer esse idoso, você usa uma musculatura e que, em uma aula, você chega a perder quase um quilo de tanto transpirar, porque os exercícios são isométricos. Em todos os pedaços do seu corpo, você expande uma força para manifestar esse personagem. E lá vai o velho, procurando a cada passo uma nova descoberta, porque a sua memória já é frágil. Cheguei nessa caminhada, nesse documentário, na Pedra Grande, uma pedra que você vê São Paulo, na Serra da Cantareira. E em São Paulo, essa selva assustadora que nos encanta, eu percorri mostrando esse velho que me acompanha há muitas décadas, que eu construí no meu corpo e que espero ainda levá-lo nessa força e luta pelo espaço e pela sobrevivência ainda há algumas décadas. Legenda Adriana Zanotto